Truz Moda Feminina esperando você nesse final de semana. Se trabalhou a semana inteira, deu um duro danado, mas pode vir aqui e relaxar na Truz. Olha, estacionamento com manobrista, tem o Truz Café, você toma o café, o cappuccino, a sua água, o refrigerante. Fica à vontade, mais de 1.200 metros quadrados pra você comprar moda feminina em 5 vezes 6 juros. E agora com o bônus da Truz, né Liana? Sim. Assim, olha, 10% do que você compra aqui vira bônus, acima de 200 reais, tá? Então vou dizer que você gastou 200 reais. Ganha 20% num bônus pra vir aqui em janeiro e trocar por mercadorias. Qualquer peça. Exemplo aqui, dá uma olhadinha, hora certa, ó. Final de semana vem pra cá. Esse conjunto é o? É o corpete com detalhe transparente com saio. Tecido de oxford, nas cores branca, preta, bege e prata. 5 de 24 reais. Tamanhos? Você lembra? Tamanhos, então 8 a 46. 5 de? 5 de 24 reais. Só. Tem mais, boa, gostei do só, tá? Agora aqui, dá uma olhadinha nesse conjunto. Esse é o? Esse é em tecido oxford. Também. Todo bordado. Vou mostrar o detalhe do bordado. Olha que bonito. Da frente até as costas. Nas cores, bege, marfil e preto. 5 de 27 reais. Sai 5 pagamentos de 27 reais. Tudo em 5 vezes. Você tem que ficar bonita, final de ano tá aí, ano novo tá aí. Olha só, opção branco. Você usa no ano novo? Tem muita coisa aqui, não tem, Liana? Tem, bastante. De segunda a sábado, das 10 às 21 horas. Domingo, das 10 até às 18, na Rua Inha 1, 262, na Barra Funda. Atrás do estacionamento do Play Center. Pela Marquês de São Vicente. Acesso super fácil. Pra qualquer informação, telefone. 3662-2562. Deixa eu mostrar a camiseta que você ganha em qualquer compra aqui na Truz. Comprou qualquer coisa aqui na loja, ele presente camiseta Truz. E aí